Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso assunto de hoje é naufrágio à beira-mar. Hoje nós estamos aqui na cidade de Santos, litoral de São Paulo, onde há poucos dias apareceu na beira da água as estruturas de um navio que provavelmente está aqui há mais de 100 anos e é anterior à construção dos canais. Bom, e por que falar desse assunto hoje? Porque trata-se de um sítio arqueológico submerso. Sim, arqueologia subaquática, arqueologia de ambientes aquáticos, arqueologia marítima, qual a relação das pessoas com o mar, o que essa embarcação pode nos trazer de informação sobre a navegação no início do século, sobre a cidade no início do século, sobre as pessoas que viveram nesse período, nesse lugar. Muito provavelmente, essa embarcação era o Vapor Glória, retratado pelo pintor Benedito Calixto em uma das suas telas. Porém, essa hipótese não é fechada, ainda precisa ser estudada para se ter certeza de que embarcação era essa. Uma outra questão importante é que alguns arqueólogos da região levantaram a hipótese de tirar essa embarcação daqui, o que pode ser bem problemático, porque ela está em equilíbrio com o ambiente. E tirá-la daqui pode demandar um custo muito alto para a conservação dela fora desse lugar. Além disso, há uma vantagem dela ficar aqui. As pessoas estão vendo, interagindo. Uma maneira interessante seria escavar esse sítio aqui mesmo e depois tapá-lo de novo, deixá-lo mais ou menos nas condições que ele está e fazer uma ação educativa, colocando painéis, explicando o que é e protegendo um pouco mais a área para que as pessoas não pisem tanto nele, não impactem o sítio. Como seria uma escavação nesse lugar, onde o mar cobre o sítio em alguns momentos do dia? Bom, o mar teria que ficar um pouco mais para lá com uma contenção, toda a areia teria que ser retirada para que fosse feito um desenho, um croquis desse navio e uma documentação o melhor possível, com muitas fotos, muitos desenhos, para que depois isso fosse estudado em laboratório. E depois, em outro momento, se cobriria o sítio para que ele ficasse conservado aqui mesmo, nesse lugar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta a nossa página no Facebook, Arqueologia Alternativa, se inscreva no canal e até a próxima!